Tudo bem, Fernando? Tudo bem, bom dia, Mauro, bom dia. Estava aqui escutando, mas depois vou trazer certas visões mais positivas do que a gente está vivendo nesse governo, ainda mais nesse café da manhã, que precisamos renovar as energias. Ótimo. Antes dos seus comentários sobre o governo, deixa eu te pedir que você nos traga algumas luzes nesse universo jurídico-político. Tem uma história que conto sempre do Marco Maciel e Golberi. Nossa, gente, isso é história de antanho, como se dizia. Marco Maciel, com um nome fundamental ali durante a ditadura, da ala moderada da ditadura, depois rompeu com a ditadura, compôs o PFL e acabou sendo vice do Fernando Henrique Cardoso, era conhecido como o Mapa do Chile, magrinho e bem alto, e o Golberi do Couto Silva, o bruxo de Geisel, o general que era o responsável pela articulação dos bastidores em luta contra a ala mais dura do regime militar, mas era alguém da ditadura também. Ele já adoentado, morrendo, num hospital em São Paulo, o Golberi, vai lá o Marco Maciel visitá-lo. E aí ele pega no braço do Marco Maciel e diz, Marco, por favor, me diz o que está acontecendo, porque atualmente eu só leio jornais. Então é isso. Conta para nós o que está acontecendo, porque a gente está lendo o jornal demais e não estamos entendendo. Eu queria começar com essa questão da votação, do julgamento de Collor no STF. Houve o primeiro voto do relator do Fachin pela condenação de Collor, uma pena muito impressionante, fiquei surpreso com ela há 33 anos. Aí os demais ministros conformaram maioria para a condenação de Collor. Então ele está condenado já, mas não acabou o julgamento. O julgamento vai acabar hoje com o voto da Rosa Weber e a definição do tamanho da pena. E ontem o Gilmar Mendes, a esquerda tem uma relação de amor e ódio com ele, votou pela absolvição e criticou a Lava Jato. Por quê? Porque esse processo do Collor vem de 2010, da Lava Jato, governo Dilma, de operações de corrupção, segundo a Lava Jato, que teriam ocorrido na BR Distribuidora, no contexto da Lava Jato. Explica esse caso do Collor para nós, Fernando, por favor. Olha, eu não conheço profundamente o caso do Collor. E não ficaria bem eu comentar o caso em si. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, não tenho a menor dúvida que nós precisamos entender que a Lava Jato é uma fase importante, integralista do judiciário brasileiro, a qual foi um palco de batalha político fundamental. Fala-se em Lofer, em Pai da Guerra Híbrida, ou seja, a utilização do judiciário como meio de fazer a política. e esta fase não passou. Se desestruturou parte da Lava Jato, mas esse embate político através do judiciário persiste. Então, nós temos aí duas coisas. Uma que é o afastamento do ápio, que a gente tem que comentar aqui. O afastamento do juiz da 13ª Vara de Curitiba merece um comentário específico. Vamos falar sobre isso, quero entender. A outra é o seguinte, é preciso, mesmo sem entrar nos detalhes do caso do Collor, entender que se o Fachin leva este caso e vota por uma pena como votou, mesmo sem analisar o caso específico, já para mim já é um indício de um grave problema. Porque vamos lembrar, o Fachin é o baixão do Moro da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, substituiu o Zavascki. O Fachin fez movimentos, é preciso lembrar, porque a gente vai passando e esquece os detalhes. O Fachin fez movimentos, por exemplo, anulou os processos do Lula quando viu que haveria a grande possibilidade ou estava encaminhado a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus e declaração da parcialidade do Moro, ele anulou os processos para tentar impedir o julgamento. ou seja, ele anula os processos, anula as condenações de Lula, mas pretendia remeter naquele momento os processos como estavam para a primeira instância de Brasília e naquele momento histórico daria tempo para novas condenações, porque ele mantinha o processo, toda a instrução do processo daquele momento e talvez tornar inelegível novamente o Lula antes da eleição. E quando chega no dia seguinte e se coloca em julgamento o Gilmar, vamos falar do Gilmar, coloca em julgamento o HC que já tinha um voto favorável à declaração da parcialidade e um voto contra que era da Carmen Lúcia, certo? O que faz o Fachin? Ele insiste categoricamente que aquele habeas corpus estava prejudicado. E o Gilmar diz não, peraí, um minutinho. O senhor como relator monocrático não pode julgar prejudicado uma habeas corpus porque já está em julgamento. Essa decisão é da corte já. Mesmo perdendo e depois um ou votou favoravelmente uma habeas corpus o Gilmar Mendes Levandowski muda de voto a Carmen Lúcia e é declarado parcial o Moro e anulado o processo do Lula. O Fachin leva o outro processo ao plenário e tenta fazer com que o plenário anule a concessão da Deascorpos da parcialidade do Lula. Então, é o seguinte, veja, há um movimento do Fachin ao levar esse HC do colo que é tentar reativar a forma lavajatista dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o movimento que o Gilmar está fazendo, o Gilmar, que você diz nossa relação de amor e ódio, veja, o Gilmar, ele impediu o Lula de ser ministro com base na gravação ilegal realizada de Lula e Dilma durante a Lava Jato. ajudou a derrubar a Dilma. Ele foi, o Gilmar, foi no início da Lava Jato defensor da Lava Jato. Portanto, essa é a nossa relação de amor e ódio com ele. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse o Gilmar Mendes, quando percebe o que tinha virado a Lava Jato e passa a entender que aquilo estava destruindo o país, se não fosse ele, nós não tínhamos conseguido virar esse jogo. Portanto, independente de ser o Collor ou não, e talvez até porque é o Collor e deveria gerar a nós uma ojeriza, o fato é que o movimento me parece um movimento ruim por dentro do Supremo Tribunal Federal. Sem comentar juridicamente os detalhes do caso, certo? Acho que a minha tendência, se eu fosse ministro do Supremo do Tribunal Federal, que não sou, não serei, eu vivo brincando o seguinte, eu gostaria de ser ex-ministro do Supremo, mas, infelizmente, para ser ex-ministro precisa ser ministro. Ou seja, eu diria que, e o Supremo não decide só juridicamente, decide politicamente, acho que o Gilmar deve estar correto em anular, o que veio da Lava Jato deveria ser anulado e esquecido. Agora, podemos falar do Apio, acho que é importante. Só uma observação, então, é importante dizer isso, porque teve muita polêmica, Fernando, me xingaram de tudo quanto foi dito, algumas pessoas me xingaram, porque você defende o Collor, você é pro Collor, você é um traidor, porque eu falei, não dá, uma sentença de 33 anos é uma sentença lavajatista, e eu nem tinha levantado esse aspecto de que esta ação contra o Collor é uma ação no bojo, no espírito do lavajatismo, nem tinha levantado essa questão ainda que você trouxe aqui de maneira muito apropriada, então, cuidado, a gente precisa ter cuidado e observar na profundidade das coisas, eles pegam alguém que nós detestamos, quem é que gosta do Collor, e aí, para cometer uma injustiça contra o Collor, e isto, para ressuscitar, me parece, esse é o movimento do Fachin, ressuscitar o espírito do lavajatista, isso vai se conectar com outro tema convergente com isso, que eu quero a tua explicação, uma história muito estranha, esquisita, lá em Curitiba, do juiz Eduardo Apio, na sequência o seu afastamento, aí a Gabriela Hardit, que é a juiz da substituta da Lava Jato, que tinha pedido para sair de Curitiba, para ir para Santa Catarina, não vai mais, ao contrário, acaba sumindo a Lava Jato, explica um pouco essa história, me parece que tem um movimento de tentativa de ressurreição do espírito do lavajatista, E se me permite, lembrando o meu querido e amado pai que virou estrela ano passado, Fernando de São Fernandes, ele dizia para mim, meu filho, quando você ver o seu inimigo sendo vítima de uma injustiça, seja o primeiro a falar, porque se a injustiça for cometida em relação ao seu inimigo, o próximo será você, então, nós precisamos compreender que essa guerra, e falo guerra, porque na verdade o nome é guerra híbrida, do Lofer que atingiu o Lula e colocou o Lula na cadeia e impediu de ser candidato, ele foi criado por nós mesmo, pela esquerda, ele foi criado durante o governo Lula, como? na aprovação de leis que estruturaram o que ia ser o Lofer em seguida, a lei de organização criminosa que trouxe a questão da delação premiada, que trouxe a questão do agente infiltrado, que, ou seja, nós precisamos estar de olho para nós desestruturarmos o monstro que nós alimentamos. Falo monstro que nós alimentamos porque o Lênin Streck usou exatamente esse termo na sustentação oral da presunção de inocência que foi o processo que soltou o Lula. O que o processo soltou o Lula foi a mudança do Supremo Tribunal Federal em relação à presunção de inocência. E essa batalha, nós estamos vendo agora uma batalha fundamental que é o afastamento do juiz. E aí eu queria chamar uma atenção aqui, Mauro, a todos. Porque, à primeira vista, todos se perguntam mas, peraí, o juiz ligou mesmo para o sujeito? Aquela ligação é dele mesmo? Mas, cara, o que é isso? Só que o seguinte, há um jogo midiático que nós estamos prestando atenção no secundário e não no principal. Essa é a grande jogada. Ou seja, vamos primeiro saber, primeiro não sabemos se a ligação é do juiz, mas vamos supor que seja dele. Vamos compreender o que aconteceu. Você tem um desembargador que tinha dado decisões, uma foi a seguinte, o juiz mandou prender Youssef. O tribunal mandou soltar. Segundo, o juiz resolve escutar o advogado Terra Duran, que faz graves acusações aos procuradores e aos e ao juiz, ex-juiz Sérgio Moro, juiz suspeito Sérgio Moro, o que faz o desembargador, intervém nisso novamente, manda prender o Teca Duran. Isso. É este, o filho deste juiz é que recebe a ligação. Qual o conteúdo da ligação? O conteúdo da ligação seria tentar entender se essa pessoa que recebia era mesmo o filho do desembargador. E este filho do desembargador trabalha onde? No escritório do Sérgio Moro. Escritório de adfocacia. Escritório de adfocacia. Entre aspas. O cara acabou de sair da magistratura não advoga, não advogou. A única coisa que fez foi um parecer que certamente foi um prêmio que ele recebeu. Então, o seguinte, o fato é, esse desembargador, ele, pai de um sujeito que trabalha no escritório do Moro, que, segundo consta, e é preciso verificar, é casado com a filha do Moro. É, namorada. Pelo menos, né? Pelo menos namorada. Pelo menos namorada. Parece que é uma união estável, moram juntos. Mas o fato é o seguinte, mas o fato é, tem ligações íntimas. Olha aqui no meu livro, Geopolítica da Intervenção, A Verdadeira História da Lava Jato, vendo o meu peixe.com.br, estou brincando. O que acontece? Há lá um capítulo sobre a família lavajatista, quais são as relações familiares e a religião. Então, é o seguinte, esse magistrado, de segunda instância, estava atuando para ocultar as provas, o surgimento das provas de mais arbitrariedades contra a Lava Jato. Um, por que o Iussef não pode ser preso? Não parece a vocês estranhos que essas pessoas lavajatistas que entram em orgasmos quando pessoas são presas, de repente são contra o sujeito ser preso? Ora, categoricamente, tudo transparece, é que o Iussef sabe demais. E sujeito que já fez duas relações poderia fazer a terceira, só que essa terceira contar das suas negociações na delação premiada, das suas conversas econômicas nas delações premiadas, que atingiria diretamente Belagnol, Belagnol, procuradores, Moro. Segundo, tentar impedir que o Teca Duran venha ao Brasil, ora, um sujeito que diz que tem provas contra a Lava Jato, ou seja, estava atuando para encobrir as investigações e suspeito. Quem diz que é suspeito? Ele mesmo, que ele depois se afastou dos processos, se declarando suspeito. Mas ele, antes de se declarar suspeito, ele atuou. E o seguinte, e precisamos entender de onde vem o afastamento. Vem do TRF do Rio Grande do Sul. Não seria possível o Sérgio Moro cometer as arbitrariedades declaradas pelo Supremo Tribunal Federal sem a coautoria de muitos dos desembargadores do Tribunal Regional Federal, que deram suporte à Lava Jato. causa da arbitrariedade. De lá saiu o comando. Vamos lembrar de alguns fatos. Primeiro, quando o Sérgio Moro interceptou o escritório do Roberto Teixeira e do Zanin e da Valesca, houve um procedimento administrativo contra ele, no tribunal. O único a votar pela punição foi o desembargador Favreto. O voto que lá ganhou dizia o seguinte, que é que a Lava Jato permite exceções. Está claramente dizendo que a Lava Jato é um momento de exceção. Exceção à democracia, exceção à ditadura, exceção à praticar arbitrariedade. Foi lá no TRF. Segundo, quando o desembargador Favreto, de plantão, concedeu uma liminar para soltar o Lula, que eu vivo dizendo que tenho orgulho de ter participado desse momento histórico, a Biascópia era meu, meu ritmo da Biascópia, em Petrantes, Paulo Teixeira, Paulo Pimenta, o Adi da Múcio e eu como advogado. Eu que redigio a Biascópia. O que que fez lembrar esse momento histórico? O Moro disse para não cumprir. O Gebran, que não era juiz naquele momento, era um fim de semana, ele não era, não estava em jurisdição, não tinha poder, pegou e despachou para não cumprir. Depois, o Favreto deu um despacho dizendo eu sou o único desembargador com jurisdição na data de hoje. Represento o tribunal, cumpra. O que fez? O presidente do tribunal manda descumprir. que não tinha poderes ou atribuição para caçar a ordem do desembargador Favreto. Foi o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, o que o tribunal fez foi afastar o juiz para impedir a sua jurisdição. uma das questões fundamentais da Constituição está na inamovibilidade, vou repetir essa palavra difícil que quase enrola a língua, inamovibilidade do juiz. E o que que eles fizeram? Eles moveram o juiz, retiraram o juiz. Então, e o conteúdo da ligação, é dele ou não é dele? Mas, peraí, o conteúdo da ligação simplesmente é uma ligação que tenta comprovar que o cara é filho do desembargador. Aonde tem, se foi ele, pode ter sido uma imaturidade, mas não um abuso de autoridade. E nos atos de jurisdição, ele tem bem feito. Portanto, que se espera que o CNJ devolva o juiz a sua atividade. Agora, vai ser um teste para o CNJ. porque, com o Fachin de um lado, essa decisão do TRF4 de outro, se o CNJ sancionar o afastamento do Eduardo Apio, creio que é, inclusive, porque é um paradoxo, no momento em que o Deltan perde o seu mandato, que Moro possivelmente perderá seu mandato também, então, que os dois líderes políticos, as duas expressões políticas da Lava Jato são derrotadas no legislativo, a Lava Jato encontra o caminho de se reincorpar no judiciário. Essa decisão do CNJ será fortíssima. Então, vamos, neste momento, misturar no liquidificador político o que falávamos antes, o que você falava antes, o entrar e o agora. o que acontece? Nós estamos em um momento de transição e mais. Veja, talvez, talvez, a história se faz todos os dias. Eu gosto muito da frase do Odebrecht que dizia o futuro nós fazemos todos os dias. Então, nós vivemos história todos os dias, mas nos últimos anos, da Lava Jato para cá, nós estamos vivendo uma história fervilhando, enfermescente. Nós estamos participando de um momento de batalhas históricas fundamentais no Brasil e na geopolítica internacional. Desde Trump até a presidente da Itália, até o que nós estamos vivendo aqui. Derruba-se uma presidente por um impeachment fraudulento, prende-se um presidente da República para impedir de ser candidato, o judiciário se movendo. Olha, é algo impressionante. E o seguinte, nós estávamos outro dia caminhando ao lado do precipício, quase caímos no dia 8, quase caímos no dia 8. Nós passamos por uma tentativa de golpe. Precisamos fazer a conjuntura do que nós estamos vivendo, porque não só a conjuntura completa da Lava Jato não passou, nós ainda temos estrutura Lava Jatistas por dentro do judiciário brasileiro, certo? Vou tentar esse óculos aqui. Melhorou, talvez. Mas o seguinte, nós temos bons sinais nesta batalha por dentro do judiciário. O afastamento, a cassação do Delanhon, juridicamente absolutamente correta, é uma demonstração disto. Então, tem pessoas que dizem, não, mas ele não respondia aos processos, os processos não tinham iniciado. Não, peraí, não tinham. O que o tribunal interpretou foi, olha, a vedação que tem para juízes e magistrados, veja, vou repetir, juízes e magistrados somente, há um dispositivo da lei que diz, se você estiver respondendo ao processo administrativo e pedir demissão ou se aposentar para ser candidato, para ser candidato, você pode se aposentar, pode sair da magistratura o que você quiser, mas se você fizer isso para ser candidato, você vai ter opção. você pede aposentadoria, pede demissão, mas você vai ficar oito anos sem se candidatar. Portanto, essa foi a opção. O que que tinha acontecido? Tinham processos lá, estavam na fase instrutória de recebimento daquela denúncia e ele se aposentou para não para não responder aos processos. Então, o tribunal entendeu que ele está inelegível. Esse é um detalhe, porque as pessoas estão dizendo que ele perdeu o mandato, não só ele vai ser candidato a governador, mas peraí, no momento que o tribunal superior eleitoral entendeu que ele recebeu as consequências de ser inelegível porque se aposentou, o artigo diz por oito anos. óbvio que se ele inscrever-se como candidato não tem impugnações em relação a isso. Então, como está se comportando o tribunal superior eleitoral? Ontem tivemos dois novos ministros nomeados. Você está rápido na edição, o pessoal da... Você mandou? Você mandou? Bom, então, dois novos ministros nomeados. veja, há uma discussão, ah, deveriam ser, ah, mas poderiam ser mulheres, poderiam ser mulheres, poderiam ser negros. Pessoal, vamos, óbvio que é importante ter mulheres, negros, minorias representadas em todos os lugares, mas vamos lembrar que, mesmo assim, se não fosse o Joaquim Barbosa, nós não teríamos a perseguição ao PT. Foi um ministro negro na Suprema Corte. Se a Carmem Lúcia não tivesse incluído o habeascoopio do Lula em vez de incluir as ações diretas de constitucionalidade da presunção de inocência, nós não teríamos tido isso. tudo. Então, nós não podemos ter como única, único pré-requisito completar essas cotas. Elas são importantes, mas são um caminho histórico. Os dois ministros foram bem nomeados, foram votados. Se você me permite, Fernando, ontem apurei com bastidores na advocacia e no TSE, esses dois indicados, nós estamos vendo aí, o Floriano de Azevedo Marques, que foi diretor da Faculdade de Direito da USP, é amigo de longuíssima data do Alexandre de Moraes e dividia a cátedra, dividia a cadeira com ele na Faculdade de Direito. E o André Tavares, ele já é ministro substituto do TSE, vai ser agora promovido a titular. O que eu apurei com fontes do TSE e na advocacia é que os dois são unha em carne com o Alexandre de Moraes, que há aí um jogo de força político no TSE que garante ao Alexandre de Moraes um apoio fundamental no processo contra o Collor e garante uma maioria democrática para as eleições de 2024 e 2026. Vou lembrar que vai... Bolsonaro, na verdade, o seguinte, o que acontece? Certamente, eles vão ser independentes suficientes para fazer as suas apreciações jurídicas. Mas o seguinte, mas evidente que é preciso neste momento ter um espírito de corpo no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos entender que nós estávamos com jogos de poderes de corrosão do sistema democrático. Corrosão das instituições. Oito de janeiro não ocorreu à toa. Nós estamos reconstruindo as estruturas, os alicerces deste edifício democrático aos quais muitos estão com as estruturas de metal aparentes já. Portanto, importante nomeação. e aí, neste jogo político, nós precisamos entender que nós temos quatro meses de governo. Nesses quatro meses de governo, nós não acharíamos que tudo que o governo fizesse ia ser um passeio com um Congresso desse. O governo, tem horas que perde aqui, perde ali, mas no conjunto, mesmo com as convocações dos ministros que estão sendo convocados, mas estão respondendo muito bem. Mesmo com tudo isso, o governo está conseguindo manter prumo, estabilidade por dentro do judiciário, que é onde a principal batalha ocorreu, está conseguindo desmontar a estrutura de ataque que houve por dentro da Lava Jato e a batalha sobre isso está ocorrendo, o afastamento do juiz, haverá uma batalha no CNJ em relação a isso, fundamental, certo? Essa batalha do Collor, que não sou a favor do Collor, mas é preciso ter um alerta sobre isso, de que nós estamos aí sob permanências históricas, da Lava Jato, que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, não foi só com o Moro, porque, veja, parte da estrutura que nos levou ao dia 8 de janeiro está no ataque ao mundo político. Evidente que nós precisamos de mais poder do Executivo, precisamos que o Legislativo se comporte de uma outra maneira em relação a essa troca de forças, estamos vivendo aí o problema do Centrão, problemas da democracia, infelizmente, problemas da democracia. Queremos mudar isso? Temos uma saída, eleger mais deputados e senadores do campo progressista, essa é a saída. Neste momento, o governo tem que dar uma sambada aqui, outra ali, não tem jeito, mas nós estamos com quatro meses de governo e nós precisamos plantar o que vai acontecer. eu até, me confesso que coincidentemente, tomei um café da manhã com o Haddad há 48 horas e trago visões muito positivas do Haddad dizer, olha, nós estamos caminhando em uma viela, mas, ultrapassando o que nós precisamos no Congresso, sairemos numa avenida logo no segundo semestre para construir a estrada no país. Que o otimismo dele, afinal de contas... Deus te ouça e é o Haddad. Exato. Que o otimismo dele nos leve, que, afinal de contas, o otimismo é mais ou menos um vento na vela desse veleiro. Precisamos desse otimismo, senão não vamos conseguir construir. E precisamos ser otimistas para dizer o seguinte, passamos para o dia 8 de janeiro e chegamos aqui. Lógico que precisamos estar alertas. que estamos em batalhas neste momento. Não vamos baixar as guardas, mas o seguinte, mas vamos ser otimistas. Bom dia a todos! Agora, é mesmo? Bom dia a todos, que a noite ontem foi de amargar. O que o Lira e a turma dessa aliança da direita com a extrema-direita fizeram com a aprovação da urgência do marco temporal, depois, com essa condenação da Mata Atlântica e esse processo de esvaziamento dos ministérios do meio ambiente, dos povos indígenas, até do Ministério do Desenvolvimento Agrário e até da Casa Civil, realmente é o que você falou. Estamos em meio à batalha. Em cada canto é uma frente de batalha. mas vamos lembrar o seguinte, realmente, os argumentos não são bons, tiram uma questão da demarcação do Ministério dos Indígenas e colocam na outra. Simbolicamente é muito ruim, mas os dois ministros são do governo. Então, é o seguinte, aonde está a questão, olha, não vamos utilizar essa frente de batalha agora. É porque é o seguinte, porque nós temos outras batalhas importantes e basta o presidente chamar os dois ministros e falar, olha, façam junto, integrem as decisões. Talvez essa seja a questão que não se queira fazer essa batalha. E outra coisa, é preciso entender também o problema da demarcação, da negativa saindo um pouco do direito e até falando de direito e entrando na política, porque eu sou advogado, criminalista, mestre, direito penal, blá, 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 lá e, como eu brinco sempre, minha mãe me acha lindo, porque um sujeito que fala minha mãe me acha lindo é um sujeito doente da qual você não deve discutir. Vamos falar de um negócio importante que foi a negativa da perfuração do posto de petróleo, dizem, na bacia do Rio Amazonas. Quando você escuta isso, a primeira impressão que se tem é, pô, mas peraí, do lado da saída do Rio Amazonas, não dá, isso é um perigo. Calma, peraí, são 500 quilômetros, 500 quilômetros, é chão demais. Certo? Aí o seguinte, ali nós estamos falando de um novo pré-sal. O tamanho da possibilidade de produção de petróleo aí não é um pocinho, nós estamos falando de uma nova quantidade de pré-sal lá. Portanto, fundamental para o país. Nós estamos falando de 500 quilômetros. Mas aí o seguinte, olha só, Mauro, me entregaram um documento. Só uma observação. Ontem recebi aqui a cientista ambiental Luciana Gatti e a jornalista ambiental Cláudia Antunes disse que essa história dos 500 quilômetros não é bem assim que o Lula foi mal informado. são 500 quilômetros lá dos onde serão os poços, se é que vão existir, até a Foz. Mas aqui não é propriamente a Foz, é a bacia da Foz. E aí, de lá até a costa do Amapá são apenas 175 quilômetros. Primeiro. Segundo, esta afirmação, segundo elas, de que temos um novo pré-sal precisa ser confirmada. Não se sabe ainda se é um novo pré-sal precisa ser investigada. Mas para ter a confirmação precisa fazer o buraco. Esse é o problema. Sim, mas para fazer o buraco tem que ter garantia de que não vai ter um acidente que pode ser destruído. Mas eu recebi um documento que posso encaminhar. O despacho anterior ao presidente do IBAMA diz o seguinte, vou ler aqui para você. Por curiosidade, eu vou entrar no documento. o despacho anterior ao presidente do IBAMA foi o despacho de Régis Fontana Pinto. E o despacho diz o seguinte, embora não discorde dos posicionamentos da equipe técnica na avaliação dessa diretoria, a aprovação do PPAF trata-se efetivamente do único aspecto que se encontra inteiramente nas competências de licenciamentos ambientais e que, de fato, impediriam a tecnicamente expedição da licença ambiental requerida. Todavia, as dificuldades logísticas para a implementação do PPAF poderiam ser avaliadas com a realização de avaliação prévia operacional para teste de estrutura as respostas apresentadas pela Petrobras. Desta forma, ainda que pese o longo tempo de tramitação do presente, processo de licenciamento ambiental, o que traz muitos resultados deletérios para efetividade, sugiro que o processo não seja arquivado imediato, oportunizando à empresa a apresentação de outras melhorias em respostas às dificuldades logísticas. Isso foi o despacho anterior. Portanto, o seguinte, há um despacho anterior que visava não terminar com o processo administrativo e dar oportunidade a estudos mais aprofundados. Olha só. Mas houve uma decisão política em relação a terminar o processo, em algo que é muito relevante. Então, o seguinte, eu acho que houve falta de sensibilidade para gerar essa discussão toda. Poderia muito bem ter, em vez de terminado e a Marina ter dito não, agora pode-se pedir uma nova licença. Isso foi o que ela disse. Ou seja, politicamente não fechou a porta. Só que é preciso fazer realmente um estudo mais aprofundado para tentar ver a possibilidade de conciliação em relação à proteção ambiental e a exploração de petróleo. Então, é isso que Marina defendeu desde antes da carga do ministro Alexandre da Silveira, que quer derrubá-la evidentemente, contra ela. Desde o fim de semana ela já tinha dito, não tem problema nenhum, é só a Petrobras apresentar um novo estudo. Este estudo é incompetente para a gente liberar, tecnicamente. Pergunta o seguinte, se um despacho anterior que eu li de um diretor sugere que, em vez do indeferimento, houvesse uma espécie de dilação probatória no procedimento, a decisão do presidente do IBAMA de simplesmente indeferir causou um estresse político desnecessário para o momento. Olha, eu não sei quem é esse diretor, eu li o parecer que os técnicos, o grupo técnico de IBAMA enviou o presidente e li o parecer do presidente. Me parece totalmente fundado tecnicamente, tecnicamente. Não me parece que tenha uma decisão política, inclusive, conversei com a cúpula do Ministério do Meio Ambiente e o pessoal disse, olha, não vamos confundir, não é porque nós temos uma posição contra o uso dos combustíveis fósseis, não, não é disso que se trata, nós estamos olhando especificamente para o processo lá, mas eu acho que é um assunto que nós vamos ter muita oportunidade de conversar ainda. Eu vou ter que me despedir já já, pois é, parece... Eu não sei que vocês sabem, mas o Fernando Augusto Fernandes agora é uma estrela midiática também, ele sai daqui, vai para o ICL, brilha no ICL toda semana... Covai, ou seja, na verdade, o seguinte, na verdade, talvez eu esteja mudando de profissão, talvez eu esteja, a advocacia não está me rendendo tantos frutos, e eu possa fazer sucesso no jornalismo. Já está fazendo. Gente, vocês não sabem o que me custa trazer o Fernando Augusto Fernandes. Estou negociando, está difícil negociar o contrato semanal dele aqui, vai custar uma fortuna para mim. Todas as vezes que eu puder, eu tenho o prazer e a honra de estar aqui contribuindo, porque, de fato, aprendo. Esse debate é que faz o que a gente aprende. E mais, a gente contribui para que as pessoas possam trocar visões neste canal, neste café, que foi fundamental em momentos dificílimos dessa batalha histórica. Como você. Continua exercendo um papel fundamental na informação. Eu, assim, me despeço de vocês para voltar, na próxima semana. É isso aí. Um abraço carinhoso, bom fim de semana para você, boa jornada lá com os nossos amigos e amigas do ICL e depois com o Rovaidre. Um abração. Um abraço. Um beijo carinhoso. Tchau. 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 Tchau.